Um cantinho 100% natural, onde se cultiva saúde. É a volta do projeto Farmácia Viva, no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, em Messejana. Terreno fértil para praticar todas as fases da medicina natural, desde o cultivo, a coleta, o processamento e o armazenamento de plantas medicinais. A Farmácia Viva traz grandes benefícios para todos aqueles que cuidam e também para os que vão ser beneficiados. São plantas medicinais certificadas, têm os seus benefícios, cada uma tem uma indicação, uma ação diferente. As Farmácias Vivas são programas farmacêuticos super indicados como medicina terapêutica para o cotidiano. Nessa primeira fase, vai funcionar como no hospital dia. Pessoas que passam o dia no hospital e à noite voltam para casa. Eles participam de todo o processo, desde a limpeza e a preparação do terreno, uma terapia do plantio. O projeto já existia aqui no hospital e depois de um tempo foi retomado para o bem de quem vai plantar por aqui. E olha, com certeza vão colher só benefícios. É uma coisa muito boa você fazer um nó desse aqui. É a melhor coisa para você, quando você está estressado, você pode fazer ou trabalhar com a planta para você ver como... Acaba o estresse. Acaba o estresse. Pode acreditar que acaba. Para mim, está dando certo. Além da reativação da Farmácia Viva, o projeto também inclui a realização de oficinas de plantio com os funcionários da unidade, com dicas de cultivo e o aproveitamento adequado de todos os insumos. Não só para eles, mas até para os funcionários também, né? Que é um chazinho assim, é bem legal, né? A gente conversar com um tranquilizante assim, cedo, natural. Isso é bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto